Olá, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia vão receber dose fracionada de vacina contra a febre amarela. Serão imunizadas mais de 19 milhões de pessoas de 75 municípios. O objetivo é evitar a circulação e expansão do vírus. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Veja como foi. O nosso tema de hoje que é a estratégia de vacinação para a febre amarela no ano de 2018. Estamos tratando especificamente agora de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. A medida de vacinação será adotada nas áreas definidas, nós vamos mostrar aqui os municípios que foram escolhidos pelos sistemas de vigilância. Nós faremos a dose fracionada de vacina, que até o presente momento tem mostrado exatamente a mesma capacidade de imunização que a dose integral. Portanto, não há diferença na prática entre a dose fracionada e a dose fracionada e a dose integral nas faixas que foram feitos os estudos. Então, nós vamos praticar essa dose fracionada. Já foi feita essa experiência anteriormente e há oito anos se acompanham essas pessoas que receberam a dose fracionada e a imunização delas tem sido exatamente a mesma da dose integral. Esses são os valores que São Paulo já recebeu, os demais receberão os valores este mês para a campanha de imunização, 54 milhões de reais. A nossa meta é vacinar 95% da população dos municípios que foram definidos em cada um desses estados. Aqui está a relação dos municípios, a campanha de São Paulo de 3 a 24 de fevereiro. Marcos Boulos está aqui conosco, depois vocês poderão tirar dúvidas e o que for específico de cada estado será respondido por eles. Então, são esses municípios que terão vacinação integral. Os municípios escolhidos, todos naquele município serão vacinados. No Rio de Janeiro, está aqui o secretário Luizinho também, foram esses municípios escolhidos e todos serão vacinados. E a Rívia está aqui também da Bahia, esses municípios escolhidos, inclusive a capital e todos serão vacinados. Então, cada um no mesmo período do Rio de Janeiro, 19 de fevereiro a 9 de março. Esta é a população total que vai ser atingida por este esquema de vacinação. São 19 milhões e 700 mil pessoas que receberão a dose fracionada ou a dose padrão, no caso de alguns públicos onde ainda não foram feitos estudos que comprovariam a eficácia da dose fracionada. As vacinas, as seringas estão sendo também distribuídas. Nós havíamos comprado, vocês lembram aqui no ano passado, 20 milhões de seringas para uma eventual necessidade de fracionamento no ano passado, que não ocorreu. Então, utilizaremos esse estoque e temos ainda mais 5 milhões guardadas para qualquer eventualidade. Nós estamos treinando os profissionais, capacitando os profissionais para o fracionamento. Isso vai ser feito nas próprias unidades de saúde, portanto, todas as equipes serão qualificadas para que isso aconteça dentro da maior segurança possível. Haverá a informação de que a vacina tomada foi fracionada. Até então, os estudos comprovam a mesma eficácia, mas como os estudos estão em andamento ainda, conforme os anos passam, nós vamos acompanhando e teremos a identificação de quem tomou a fracionada. Será a identificação nominal e, se for o caso, oportunamente, convocaremos, se houver alguma mudança nos estudos que estão, por hora, comprovando a mesma eficácia. A vacinação da dose padrão ficará para crianças de 9 meses a menores de 2 anos, pessoas com condições clínicas especiais e, após avaliação do serviço de saúde, gestantes e viajantes internacionais que precisam da carteira de vacinação. Apenas esses receberão, nas cidades estabelecidas, dose integral. Todos os demais receberão a dose fracionada e esses receberão porque não existem estudos que comprovem que a vacina fracionada também é eficaz para eles. Quando tivermos os estudos, poderemos adotar um novo procedimento. Não é porque não haja diferença, porque não há comprovação do estudo que prova que também eles teriam a mesma eficácia. Não tomarão a vacina pacientes em tratamento de câncer, pessoas com imunossupressão, pessoas com reação alérgica, grave a proteína do ovo. Esses não poderão e quem quer doar sangue tem que doar antes de tomar a vacina. São essas as restrições para quem não deve tomar a vacina da febre amarela. A vacinação de rotina continua no resto do país. Todos os anos nós distribuímos as doses de vacinas para todos os estados que estão em cinza nesse mapa, que são os estados de recomendação de vacinação continuada. Portanto, eles sempre receberam as vacinas e continuarão recebendo. No Ministério, no ano passado, nós ofertamos 46 milhões de doses, 36 para a vacinação extraordinária feita nos estados que foram atingidos pela febre amarela, e 12 milhões para as doses de rotina naqueles estados que já têm alta cobertura vacinal. 85% da população do Espírito Santo foi vacinada, portanto, por isso o Espírito Santo não está nessa nossa estratégia de vacinação. Já fizemos isso ano passado, com sucesso. E este é o quadro atual, 11 casos confirmados, 4 óbitos, 358 episotias que nós estamos confirmando. A febre amarela é uma doença sazonal, nós estamos tratando da febre amarela silvestre, portanto, como aconteceu no ano passado, todos os casos foram de pessoas que adentraram a mata e foram picados pelo mosquito silvestre. E neste ano, igualmente. Então, a estratégia está adotada para esta situação de febre amarela silvestre. O slogan da campanha, que será, informação para todos, vacina para quem precisa, porque, evidentemente, vocês se lembram, no ano passado nós vacinamos na cidade do Rio de Janeiro 2 milhões de pessoas, sem que houvesse recomendação de vacinação na cidade do Rio de Janeiro. Mas as pessoas procuram a unidade de saúde e nós fornecemos a imunização. Então, para que a gente não tenha uma corrida em tantas outras cidades onde não há a necessidade da vacinação, a informação será dada com clareza para todos, mas queremos vacinar aqueles que, de fato, estão em regiões que devem ser protegidas. O Ministério da Saúde continua a monitorar as episotias, que já foram 358 este ano, como vocês viram. Esses são os laboratórios de referência que vão fazer o exame das carcaças dos macacos e estão comprometidos com o resultado em 15 dias, estabelecer o resultado. Vocês lembram que no ano passado nós tínhamos casos de oito meses que estava lá a carcaça e não vinha o resultado. Então, evidentemente, esta falha que nós identificamos foi devidamente ajustada. Então, nós temos mais um laboratório, temos quatro, e temos o compromisso de 15 dias de resultado a partir da data que é a carcaça. Vamos usar a página do portal de saúde, que tem as informações todas, para quem queira ter mais qualidade e profundamente de informação sobre febre amarela. E, portanto, são essas as premissas básicas da ação que será feita para o combate à febre amarela este ano.